Como? E como lá é isso? Olá, boa gente. Tadinho, isso é bom. Como? Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Como? 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 Se você soubesse o que você Até aonde vai a sua fé O que você faria Logaria pra mim Você quanto? Desgenes Você tem uma voz Você tem uma voz Você tem uma ajudante Me analisei Acordo com o meu mundo A sala de mares E como eu vou fazer uma conversa E como eu vou fazer uma conversa Essa vez eu conheço o meu Conhecimento por todo o tempo O esforço que você deixa colocar Com E Chishamana Com 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 A gente é muito gentil da sua parte, mas vai tentar que você goste. Oi, quem são essas meninas lindas? Ah, são as meninas lindas. Essa é a Sofie e essa é a Ana. Oi, Sofie. Oi dela. Vocês estão prontos? O que vocês acham? Foi aqui que eu pensei. Olha, tem as pessoas que me engolam. As casinhas combinadas. Olha lá. Uau. É muito bom. Tem que ir embora. É só tirar a esquerda e chegar na esquerda. Ah, ele está. Carada, ele tem que ir embora. O que ele tem que ir embora. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. A nossa casa está aqui dentro dessa casa sem medo. Ah, acho que não, mas talvez sim também. Tá bom, tá bom. Chega disso. Agora lembre-se, devemos ser educados e nos comportar muito bem, tá? Aham. Tá legal. Pronto, vai começar a ir com a minha. Com o tismo. Tá bom? E aí, eu vou começar a ir com a minha. Com o tismo. Os olhos. Pique Brote Brasil. Pique Brote Brasil 2012. Com o tismo. Aqui vocês mudam. E foi das coisas. Olha, e que eu não vou. Olha, e que eu não vou. Olha, essa consciência. É verdade. É verdade. E agora eu vou. A nossa. Uma. E com o máximo. Agora eu estou aqui. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar. Se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria perder, se pudesse escolher, entre o bem e o mal. Se não querer é por mim, tem que ir até o final, se quiser vencer. E aí, eu estou aqui. Se você pode seguir. E aí, eu estou aqui. E aí, eu estou aqui. E aí, eu douiós. Obrigado.